Cabeça do cachorro, sentado. Rafael, por onde você desceu lá aquela hora? E aí, Rafael? Aqui, ó. No cantinho. Josi, dá licença aí. Tá atrapalhando agora. Passa pra cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Não dá, Josi. Peraí. Deixa eu tirar o pé daqui. Deixa eu pisar. Peraí. Isso. Gente, a gente tá enrolado aí, ó. Deixa eu ver como é que tá com a cadeirinha aí. Beleza. E solta aí pra eu poder sair daqui. Não, aí ele é lá não. Vamos lá. Vamos lá. Puxando por cima. icas. É isso aí, vai dar ruim. Não, não dá não. Não, não dá nem marca que tá aqui. Não, vai dar ruim. O dedo vem aqui e vai dar ruim, FC. Calma que tá aqui e vai dar ruim. A corda tá muito ruim. Josi, sai daí. Acorda aí para cima de você. -Cima de você. Passa a corda para outro lado. Acima de você. Ora. Josi, 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 Josi. Aí, ô cabeçudo, porra. Quer me fuder? Quer me fuder, me dá bala. Só bota a coragem dele que tá solta. Bota no teu aí, bota no teu. Isso aí. Pô, tu quer me fuder no finalzinho? O quê? Peraí, deixa eu ver se tá bem. Tá rachado aqui, ó. Tá solto. Não, tá solto não. Tava, tava solto. Tá bom, então. Só me pode prender muito. A cordelete tá aí. Vou descer com o relete não, vou descer só no ATC. O que vai me dar uma dor de cabeça. Gente, depois que eu descer a corda vai tá certinha. O que foi, irmão? Pelo amor de Deus aí, hein? O que foi, irmão? Deus acompanha todo mundo. Rafael, me dá a corda agora. Vai devagar, vai devagar. Eu vou tentar jogar ela toda lá embaixo pra ela ir puxando sozinha. Vai, Rafael. Ó, gente, por favor, enrola, você é o último a descer. Não deixa ninguém enrolar. Amarra aí, entendeu? Aí, agarrou aí, agarrou aí. E aí, agarrou aí, agarrou aí, agarrou aí. E aí, agarrou aí, agarrou aí. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Acabou a foda. Tchau.